Música Agora que você conhece mais sobre a nossa instituição e sua estrutura, podemos falar sobre a sua organização e funcionamento por dentro. Vamos lá! No último vídeo, conhecemos o Renato Cota, o nosso diretor-geral. Neste vídeo 2, entenderemos melhor sobre os setores de pesquisa e extensão, representados pelo professor Marcos e Mário Sérgio. Cada um representará uma vertente de aprendizado prezada pelo IFNMG. Marcos e Mário agora nos girarão um pouco sobre a sua área. Mais do que realizar pesquisa, nós trabalhamos com o TRIPÉ, ensino, pesquisa e extensão. Existem várias formas de falar sobre isso, sobre a importância desse TRIPÉ. Eu prefiro seguir a seguinte trajetória. Olha, se nós vamos ensinar, vamos passar conhecimento, ensinar coisas que estão nos livros, em artigos, é importante saber de onde veio esse conhecimento, é importante saber como se constrói esse conhecimento. Para se saber como se aplica também, mais sobre o conhecimento, é importante fazer, realizar. Mas ainda, não se ensina qualquer conhecimento, mas o que a sociedade demanda, o que a sociedade já escolheu. Ao realizar pesquisa também, a gente percebe quais são as necessidades locais, regionais, e, por meio dessas necessidades, podem ser criadas, por exemplo, pode dar origem à criação de empresas. Empresas que podem, sim, resolver outras, aproveitar uma tecnologia que se foi desenvolvida e entregar para a sociedade uma solução que veio da pesquisa realizada em uma instituição como essa. Então, o aluno, ao ter uma ideia ou interesse de realizar pesquisa, a primeira coisa é procurar alguém que esteja com interesse, ou que tenha capacidade e interesse de realizar tal projeto. A partir daí, se escreve, se preenche um formulário de forma resumida do que é esse projeto, que só está iniciando, não precisa ser tão elaborado assim, e encaminha para, por meio do SEIS, o Sistema Eletrônico de Informação, encaminha esse processo para a coordenadoria de pesquisa e lá esse projeto é registrado. Mas ainda, ali já dá para começar a rodar o projeto, né? Porém, temos editais que fornecem bolsa, né? Então, o aluno que quer realizar pesquisa pode ainda receber bolsa, bolsa de iniciação científica. Se for aluno técnico, informático, essas bolsas valem aí, costumam ser R$ 100, R$ 160, se for o pessoal da graduação, R$ 400 de bolsa por mês. A extensão tem o papel de fazer o link entre a comunidade interna do campus e a comunidade externa. Bem, os institutos foram criados com algumas intenções específicas, principalmente, a ideia da pesquisa e da extensão aplicada. Então, a extensão no campus busca levar à comunidade externa, o que está sendo desenvolvido e ensinado dentro do campus. E isso é levado como? A partir de projetos de extensão, a partir de cursos de curta duração, a partir de eventos e a partir de captação de oportunidades de estágio e emprego. Com relação aos projetos de extensão, hoje nós trabalhamos em algumas linhas. As principais são qualificação na tecnologia 4.0, dotação de renda para comunidades carentes, relacionando isso ao meio ambiente, reciclagem, etc., e de possíveis artistas, grupos culturais, etc. Hoje, o campus possui recursos específicos para pagamento de bolsas aos alunos que atuam como bolsistas nos projetos. Ou seja, esses alunos vão trabalhar junto com os servidores, professores e técnicos administrativos na execução desses projetos. Além dos benefícios diretos que a gente vê para a comunidade, esses projetos também beneficiam os alunos, porque esses alunos ganham experiência no desenvolvimento, na organização, na gestão de projetos. Isso pode ser aplicado diretamente no mercado de trabalho. Esses projetos também podem ser aproveitados, por exemplo, como estágio, a partir do momento que eles estão diretamente relacionados à área do curso em que esse acadêmico estuda. E, um ponto importante, esses todos os projetos podem ser contados como atividades complementares do curso. Entenderam agora por que o IFMG não se preocupa somente com a sua formação acadêmica, mas também sua formação profissional, pessoal e social? Vamos ver agora o depoimento de alguns alunos que já participaram de projetos, monitorias e cursos aqui. Dentro do Instituto, eu consegui participar de alguns projetos de iniciação científica e projetos de extensão. Alguns me renderam prêmios, publicações em seminários internacionais, capítulos de livros. E também me renderam conhecimento acerca de outras áreas. Então, eu pude conhecer dentro do Instituto a área de empreendedorismo, pela qual eu sou apaixonado hoje. E foi ali que eu tive a oportunidade também de criar a primeira empresa júnior do curso. Tive a oportunidade de ser presidente da mesma durante alguns anos. E foi uma experiência extremamente válida. Então, eu recomendo o Instituto para todas as pessoas que querem ser atores da sociedade, seja como na academia, seja na academia, seja como empreendedor, ou seja simplesmente trabalhando na indústria. E eu acho que dentro do IEF existem muitos mecanismos e muitas oportunidades para você se desenvolver, tanto como estudante, como com o futuro profissional que a gente está treinando para ser. Eu participei de alguns projetos já, tanto de iniciação científica quanto de extensão. Já participei de, acho que, dois ou três projetos de extensão e duas iniciações científicas. Inclusive, até esse ano, recentemente, eu era bolsista. Até julho, eu era bolsista de iniciação científica com um projeto na área de tratamento de efluentes. Participei de alguns projetos também de extensão, voltados para a educação ambiental, voltados para a produção de produtos de limpeza, de baixo custo para a população. E foram experiências maravilhosas. Eu, particularmente, eu amo projetos de extensão. Acho que é uma oportunidade muito bacana de você se conectar com a comunidade, desenvolver algumas habilidades que a grade do curso, naturalmente, não te fornece, porque nem tudo dá para a gente aprender em uma sala de aula. Mas são experiências muito bacanas. Recomendo a todos que quiserem fazer. No IFMG, atualmente, eu sou monitor. Eu dou monitoria. Só que a minha monitoria é uma monitoria inclusiva. O que é ser uma monitoria inclusiva? É quando um monitor, um aluno que faz graduação, ajuda outro aluno. Só que esse aluno, agora, é um aluno que tem um aluno especial. Ele precisa de um acompanhamento melhor, um acompanhamento mais junto ali, para ele poder conseguir se desenvolver melhor, desenvolver melhor, e, assim, ter uma inclusão melhor na faculdade, com os colegas e no âmbito acadêmico. Partir para dar monitoria inclusiva foi algo enriquecedor, tanto na minha área acadêmica, quanto para mim como pessoa. Eu acabei crescendo bastante, vendo as nossas diferenças, e o quanto ajudar uma pessoa pode ser algo tão gratificante, tanto o quão bem você faz, tanto para aquela pessoa, quanto para si mesmo. No segundo período, eu participei de um curso FIC e instalador de painéis fotovoltaicos. No terceiro período, eu participei como bolsista, dando monitoria de pré-cálculo. No quinto período, que é esse que eu estou agora, eu participei de um projeto onde a gente desenvolve e constrói módulos didáticos aplicados ao conceito de circuitos elétricos para auxiliar alunos do ensino médio da rede pública. E um dos projetos que eu mais gosto, que inclusive a gente está desenvolvendo ele agora, que são painéis multissensoriais, em parceria com a instituição Vovó Clarice, para pessoas com autismo, síndrome de Down, paralisia cerebral e outros tipos de deficiência. E aí, gostaram do vídeo? Acredito que agora conheçam mais um pouco sobre a FMG Montes Claros. Deixe aqui um comentário para a gente saber o que vocês acharam e curte o vídeo para a gente saber o que você gostou, tá bom? Até a próxima! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus